História da Redenção, capítulo 25 O primeiro advento de Cristo Fui conduzido ao tempo em que Jesus devia assumir a natureza humana, humilhar-se como homem e sofrer as tentações de Satanás. Seu nascimento foi destituído de grandeza mundana. Ele nasceu em um estábulo e teve por berço uma manjedoura. Contudo, seu nascimento foi muito mais honrado do que o de qualquer dos filhos dos homens. Anjos celestiais informaram os pastores do advento de Jesus e luz e glória de Deus acompanharam seu testemunho. A hoste celestial tangeu suas arpas e glorificou a Deus. Triunfantemente, anunciaram o advento do Filho de Deus ao mundo caído a fim de cumprir a obra da redenção e trazer paz, felicidade e vida eterna ao homem mediante sua morte. Deus honrou o advento de seu Filho. Anjos o adoraram. O Batismo de Jesus Anjos de Deus pairaram sobre a cena de seu batismo. O Espírito Santo desceu sob a forma de uma pomba e resplandeceu sobre ele. E ficando o povo grandemente admirado, com os olhos fixos nele, ouviu-se do céu a voz do Pai dizendo João não estava certo de que era o Salvador que viera para ser por ele batizado no Jordão, mas Deus lhe prometera um sinal pelo qual conheceria o Cordeiro de Deus. Aquele sinal foi dado ao repousar sobre Jesus a pomba celestial e a glória de Deus resplandeceu em redor dele. João estendeu a mão, apontando para Jesus, e com grande voz exclamou, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Ministério de João João informou seus discípulos de que Jesus era o Messias prometido, o Salvador do mundo. Quando sua obra estava a terminar-se, ensinou seus discípulos a olharem para Jesus e segui-lo como o grande mestre. A vida de João foi triste e abnegada. Ele anunciou o primeiro advento de Cristo, mas não lhe foi prometido testemunhar seus milagres e gozar do poder manifestado por ele. João sabia que quando Jesus se estabelecesse como o ensinador, ele, João, deveria morrer. Sua voz, raras vezes, era ouvida, exceto no deserto. Sua vida era solitária. Não se apegou à família de seu pai para gozar de sua companhia, mas deixou-os a fim de cumprir sua missão. Multidões abandonavam as atarefadas cidades e aldeias e arrebanhavam-se no deserto para ouvirem as palavras do maravilhoso profeta. João punha o machado à raiz da árvore, reprovava o pecado sem temer as consequências e preparava o caminho para o Cordeiro de Deus. Herodes sentiu-se afetado ao ouvir os poderosos, diretos testemunhos de João e, com profundo interesse, indagou o que precisava fazer para tornar-se seu discípulo. João estava familiarizado com o fato de que ele estava prestes a casar-se com a mulher de seu irmão, estando o marido ainda vivo, e fielmente declarou a Herodes que isto não era lícito. Herodes não estava disposto a fazer qualquer sacrifício. Casou-se com a esposa de seu irmão e, por sua influência, apoderou-se de João e o aprisionou, com o propósito, porém, de libertá-lo. Enquanto confinado na prisão, João ouviu por intermédio de seus discípulos a respeito das poderosas obras de Jesus. Ele não podia ouvir suas graciosas palavras, mas os discípulos informavam-no e confortavam-no com o que ouviam. João. Logo, foi decapitado por influência da esposa de Herodes. Vi que os mais humildes discípulos que seguiam a Jesus testemunhavam seus milagres e ouviam as confortadoras palavras que saíam de seus lábios. Eram maiores do que João Batista, isto é, foram mais exaltados e honrados e tiveram mais gozo na vida. João viera no espírito e virtude de Elias para proclamar o primeiro advento de Jesus. Representava os que sairiam no espírito e virtude de Elias para anunciar o dia da ira e o segundo advento de Jesus. A tentação. Depois do batismo de Jesus no Jordão, foi ele conduzido pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo o havia preparado para aquela cena especial de atrozes tentações. 40 dias foi tentado por Satanás e nesses dias nada comeu. Tudo em redor dele era desagradável e de modo que a natureza humana seria levado a recuar. Ele estava com as feras e com o diabo em um lugar desolado, solitário. O Filho de Deus estava pálido e emaciado pelo jejum e sofrimento. Seu caminho, porém, estava traçado e ele deveria cumprir a obra que viera a fazer. Satanás tirou vantagens dos sofrimentos do Filho de Deus e preparou-se para assediá-lo com múltiplas tentações, esperando obter vitória sobre ele, porque se humilhara como um homem. Satanás chegou-se com esta tentação. Se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele tentou Jesus a condescender em dar-lhe prova de ser ele o Messias, exercendo o seu poder divino. Jesus brandamente lhe respondeu, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás estava a procurar discussão com Jesus quanto a ser ele o Filho de Deus. Referiu-se a sua condição fraca e sofredora e, jactanciosamente, afirmou que era mais forte do que Jesus. Mas a palavra do céu falada, Tu és o meu Filho amado, em ti me compraso, foi suficiente para alentar a Jesus através de todos os seus sofrimentos. Vi que Jesus nada tinha a fazer quanto a convencer Satanás acerca de seu poder ou de ser ele o salvador do mundo. Satanás tinha prova suficiente da posição exaltada e da autoridade do Filho de Deus. Sua indisposição para render-se a autoridade de Cristo, excluíra-o do céu. Satanás, para manifestar o seu poder, levou Jesus a Jerusalém e pô-lo no pináculo do templo e, ali, o tentou para dar prova de que ele era o Filho de Deus, lançando-se abaixo daquela altura vertiginosa. Satanás chegou-se com as palavras da inspiração. Porque está escrito, Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Jesus, respondendo-lhe, disse, Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás quis fazer Jesus vangloriar-se com a misericórdia de seu Pai e arriscar sua vida antes do cumprimento de sua missão. Ele tinha esperado que o plano da salvação fracassasse, mas este plano estava muito profundamente estabelecido para que fosse subvertido ou prejudicado por Satanás. Cristo é o exemplo para todos os cristãos. Quando eles são tentados ou são discutidos os seus direitos, deveriam suportá-lo pacientemente. Não deveriam entender que têm direito de apelar para o Senhor a fim de ostentar seu poder, para que possam alcançar vitórias sobre os seus inimigos, a menos que possa Deus ser diretamente honrado e glorificado por meio disso. Se Jesus se houvesse lançado do pináculo do templo, não teria glorificado seu Pai, pois ninguém teria testemunhado o ato a não ser Satanás e os anjos de Deus, e teria sido tentar ao Senhor o ostentar seu poder ao seu pior adversário. Isto teria sido condescender com aquele a quem Jesus viera para vencer. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, Vai-te, Satanás, está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E só a ele darás culto. Satanás apresentou diante de Jesus os reinos do mundo, sob o mais atraente aspecto. Se Jesus o adorasse ali, oferecer-se-ia para abandonar suas pretensões a posses na terra. Se o plano da salvação fosse executado, e Jesus morresse para remir o homem, sabia Satanás que seu poder deveria limitar-se, e finalmente ser tirado, e que ele seria destruído. Portanto, foi seu meditado plano impedir, sendo possível, o cumprimento da grande obra, que havia sido começada pelo Filho de Deus. Se o plano da redenção humana falhasse, Satanás conservaria o reino a que tinha ele então pretensões, e sendo ele bem sucedido, lisonjeava-se de que reinaria em oposição ao Deus do céu. O Tentador Repreendido Satanás exultou quando Jesus depôs seu poder e glória e deixou o céu. Achou que o Filho de Deus estava então posto sob o seu poder. A tentação fora tão expedita com o santo par no Éden, que ele esperou pelo seu poder e engano satânico, derrotar mesmo o Filho de Deus, e por este meio salvar sua própria vida e reino. Se ele pudesse tentar Jesus a afastar-se da vontade de seu pai, seu objetivo estaria a ganho. Mas Jesus defrontou o Tentador com a repreensão. Vai-te, Satanás! Ele deveria curvar-se unicamente ante seu pai. Satanás pretendia, como o seu reino da terra, e insinuou a Jesus que todos os seus sofrimentos poderiam ser evitados, que não necessitavam morrer para obter os reinos deste mundo. Se o adorasse, poderia ter todas as possessões da terra e a glória de reinar sobre elas. Jesus, porém, permaneceu firme. Sabia que deveria haver o tempo em que ele, pela sua própria vida, resgataria de Satanás o reino, e que depois de algum tempo, tudo no céu e na terra se lhe submeteria. Preferiu sua vida de sofrimento e sua terrível morte, como o caminho indicado pelo pai, a fim de que pudesse tornar-se o legítimo herdeiro dos reinos da terra e tê-los entregues em suas mãos como uma posse eterna. Satanás também será entregue em suas mãos para ser destruído pela morte, para nunca mais molestar a Jesus ou aos santos na glória.